Um psicopata invadiu uma faculdade na Rússia e disparou contra diversas pessoas. O vulcão, lá lembra do vulcão que tava pra entrar em erupção? Ele finalmente entrou, e aí? Será que vai acontecer agora um tsunami no Brasil? Tudo isso e muito mais você vai conferir no News Adivinho de hoje. Aquele quadro de notícias que todo youtuber faz para o quê? Responde pra mim que você já tá ligado, né? Exatamente, pra farmar visualização em cima de assunto hypado. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Psicopata na Rússia. A gente sabe que na Rússia já é esquisito as coisas lá, já é bem estranho, né? E um assassino armado invadiu uma universidade lá e disparou diversos tiros ali contra os estudantes na última segunda-feira em Perm. Perm é uma cidade lá na Rússia que fica a mais de mil quilômetros da capital, que é Moscou. Eu já fiquei surpreso de ter ninguém armado na porta da escola e já ter parado o carro. Mas eu acho que é o seguinte, depois a gente vai comentar sobre isso. Eu acho que deve ser a nossa faculdade como free zone, entendeu? Igual é em alguns lugares dos Estados Unidos, entendeu? Bom, pelo menos oito pessoas morreram e vinte acabaram se ferindo. A polícia foi chamada, teve confronto contra o assassino, né? Ele disparou, a polícia também disparou, acertou ele, né? Uma pena que não foi letal, mas conseguiram prendê-lo, o estado de saúde dele não foi divulgado. A Rússia também, eu não sei como é que é às vezes lá, mas acredito eu que ele não vai sair daqui cinco anos pro bom comportamento. Ah, acho que não. Cara, tá lascado, você ficar preso aí vai ficar, mano. Bom, a galera conseguiu filmar o momento que ele chegou na universidade, era por volta das onze horas da manhã. Ele tava vestindo ali uma roupa toda preta, né? E ao perceber a aproximação, a faculdade já se ligou ali que era algum atentado, alguma coisa ali. Então, eles já avisaram os alunos através de um megafone pra correr, pra se esconder. Então, poderia talvez até ter sido pior, né? Já foi ruim já, foi muito ruim, mas poderia ter sido pior. Bom, pra fugir do assassino, né, alguns dos alunos pularam ali das janelas ali do primeiro andar, né? E também fizeram barricadas ali nas portas dentro da sala pra impedir ali um pouquinho da ação do criminoso. O assassino. Bom, quem foi o doente que fez isso, né? A imprensa local disse que ele é um estudante da própria universidade de apenas 18 anos de idade. O MIT investigativo russo afirmou ter identificado o autor do crime como um estudante da universidade. E o mesmo antes de cometer o crime, ele tinha postado nas suas redes sociais algumas fotos e textos ali exibindo suas armas, um rifle, capacete e munições. Bom, quando a polícia o confrontou, ele acabou resistindo, disparando contra os policiais. E aí, com resposta, ele foi atingido também e agora segue internado, né? Eles não estão divulgando a situação do indivíduo. Bom, em uma de suas publicações nas redes sociais, ele disse o seguinte. Então o cara sonhou matar geral na faculdade, né? Um doente mesmo. Bom, é dito também que o que o motivou a fazer tal ato foi simplesmente o ódio. Agora, ódio pelo quê? Ou por quem? Nós não sabemos. A segunda do ano. Em maio desse ano mesmo, um outro psicopata também invadiu, dessa vez, uma escola lá na Rússia, na cidade de Kazan. E como nesse último caso, os alunos também pularam ali de janelas para se protegerem, né? Infelizmente, nesse caso, em específico, dois alunos morreram por causa da queda. Ao total, foram sete estudantes que morreram na faixa de 14 anos de idade, então eram mais novos, né? O assassino tinha também ali cerca de 19 anos de idade, e assim como em diversos casos parecidos, como esse, né? Ele era um ex-aluno da escola. Eu fico imaginando, mano, porque assim, esse cara, nesse caso aí, ele era um ex-aluno, mas ele tinha 19. Ele foi lá, pegou a galera de 14. Então não era a mesma turma dele, tá ligado? Se foi bullying, porque muitas vezes acontece que o cara sofria muito bullying e tal, e o cara fica revoltado. Mas o cara, às vezes, já estava fora da escola, já faz um tempo já, né? E aí ele volta para a escola e atira em geral, que não tem nada a ver. Não eram nem os caras que faziam bullying com ele, você entendeu? Não, são caras que não tem culpa de nada, mais ou menos o que aconteceu em Realengo, lá no Rio de Janeiro. É, então. Moleque já era grande pra caramba, voltou numa escola de adolescentes lá e fez o que... E arrebenta todo mundo que tem nada a ver, né? O cara realmente fica perturbado, né? Bom, a polícia também, nesse caso, chegou a prender o assassino, mas não divulgou o nome dele. Depois dessa chacina também, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele tocou no assunto de restringir o acesso a armas de fogo a cidadãos comuns. Apesar disso, é sempre bom a gente lembrar que normalmente essas chacinas, assim como lá nos Estados Unidos, acontecem em locais chamados de gun-free zones. O que isso quer dizer? Que o assassino, ele procura esse tipo de local, como faculdade, comércio, cinema... Igreja. Por quê? Esses locais, via de regra, são gun-free zones, ou seja, é proibido a entrada de pessoas armadas. Nos Estados Unidos aconteceu uma na igreja, não sei se foi na Texas, não sei se você lembra. Só que, por sorte, estava passando um cara armado na frente da igreja com o carro dele na hora que escutou os barulhos, entendeu? Bom, sendo assim, o assassino, ele sabe que, nesses locais em específico, ele não vai encontrar resistência nenhuma, né? Não tem ninguém armado lá que vai poder pará-lo, né? Então, o seu ataque vai atingir um número maior de pessoas, né? E esse que é o objetivo do assassino. Porque a gente sabe, de fato, que o criminoso, né, que ele está disposto ali a cometer algum delito, ele não vai respeitar regra nenhuma, ele não vai respeitar a regra que não pode entrar armado naquele local. É, vai de exemplo aqui também, ah, não pode arma. Mas aqui em Santa Catarina, aconteceu de um cara entrar com uma espada numa creche, entendeu? É, não. Então, não é a arma em si, é a cabeça do cara. E o cara entrou com uma espada, uma faca, ele entrou num versário, né? É, é. Versada, recém-nascida, né? É, a verdade é o seguinte, né? Se por ventura, o que a gente quer dizer? Se por ventura, nesses locais, tem cidadãos de bem armados, eu duvido que o assassino consiga uma taxa tão alta de mortes, né, antes de tomar um balaço no meio da fuça. Um homem mau com uma arma de fogo só pode ser parado por um homem bom com uma arma de fogo. O vulcão acordou. Bom, recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal, não adivinho, né, falando um pouquinho sobre o possível tsunami que poderia acontecer no Brasil caso o vulcão de Cumbre Verra, em La Palma, acordasse, né? Ele tava tendo alguns terremotos lá, a galera tava achando que ele poderia acordar depois de décadas, e olha só, aconteceu. O vulcão finalmente resolveu acordar. Deu aquela hibernada, deu aquele soninho ali maroto, resolveu acordar. Bom, ele entrou em erupção ali, né, no domingo, às 15 horas mais ou menos, tem vídeo ali mostrando o momento exato, né? Aconteceu um pequeno terremoto antes, seguido ali de muita fumaça, e após a erupção, né, teve que ocorrer uma evacuação em massa, né, em algumas cidadezinhas ali próximas, cerca de 5 mil pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas, o número poderia chegar até 10 mil pessoas, o vulcão começou ali, a lava, né, começou a destruir casas, plantações ali dos arredores. E outro problema que eles estavam com medo de que poderia acontecer é quando o vulcão poderia ficar na costa ali de encontrar água do mar, porque se o vulcão encontrasse água do mar, o vulcão, se eu não me engano, tá ali a lava do vulcão a mil graus Celsius, poderia encontrar água do mar que tá ali cerca de 20 graus Celsius, e aí ia ocorrer explosões, né, essas explosões poderiam ser liberadas gases tóxicos que atingiriam ali a população, né, se isso acontecer, daria ruim, daria muito ruim. Bom, o governo local, apesar de toda essa euforia, disse que a situação tá sob controle, né, e pede pra população não chegar perto da lava. Ô, Marcelo, mas é óbvio que a gente não deve chegar perto da lava, né, imagina, a gente vai chegar perto da lava, que tá mil graus Celsius, é, a gente não é louco. Bom, não subestime a capacidade do ser humano de fazer burrice, tá, o governo fez esse comunicado porque, acredite se quiser, tinha gente chegando perto da lava pra tirar selfie, mostrar nas redes sociais. Ou seja, não é só no Brasil que tá tendo um tiroteio, a galera sai na rua pra ver. Os caras que é biscoito, velho, os caras que é biscoito. Ó, tem uma lava aqui que, pô, se encostar em mim vai derreter a minha perna? Não, mas antes eu vou tirar uma selfie aqui pra postar no meu Instagram. Você parece bom? Bom, é isso, não tem mais nada a acrescentar, né, essas foram as notícias da semana, mais quentinha aí pra você. Literalmente. É, quentinha, quentinha a mil graus Celsius. Muito obrigado você que viu o vídeo, até aqui, até o próximo. Tchau!